Música 72 horas para desenvolver soluções voltadas para economia criativa nos campos da cultura e turismo. Esse é o Desafio Bahia-Racatom. O governo da Bahia aposta nas pessoas, aposta nos talentos. E o Desafio Bahia-Racatom ajuda muito nessa peneira de jovens talentosos que fazem uso da programação principalmente para criar soluções sustentáveis e ágeis que facilitem a vida das pessoas no dia a dia delas. A Maratona de Hackers foi uma das atrações da segunda edição da Campus Pari Bahia. As soluções seguiram os temas turismo na Bahia de Todos os Santos e rede de serviços culturais. A gente construiu uma ferramenta, uma inteligência artificial, e o nosso assistente, essa inteligência, ela conversa com o turista e tenta entender quais são as necessidades dele. Depois de entender as necessidades do turista, a gente direciona o turista para a nossa plataforma e nessa plataforma encontra-se uma lista dos melhores destinos de viagem para ele. Basicamente foi isso que a gente fez. As soluções foram avaliadas pelos critérios de viabilidade, inovação e impacto social. Quem avaliou garante que o nível das propostas foi bom. Acho que o governo tem um material positivo para trabalhar nas próximas semanas, conquistar junto com esses jovens uma adaptabilidade às suas necessidades, quanto ao governo, mas também atendendo as necessidades da população. Certamente com um pouquinho de esforço e ajuste, isso pode ser aplicado certamente nas próximas semanas para toda a população se beneficiar desses desafios. Legenda Adriana Zanotto